E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer a solução de um problema que pode ocorrer na sua Smart TV da TCL, que é quando o botão de comando de voz não funciona e você não consegue utilizar o assistente na sua TV. E se você está passando por isso, você chegou no vídeo certo, vou te mostrar algumas dicas para poder resolver esse problema de uma vez por todas. Então, como você sabe que não tem enrolação, indo direto para o vídeo, a nossa primeira dica é você reiniciar a sua TV por completo. Para fazer isso, você pode tirar ela da tomada, após alguns segundos você conecta novamente e então liga a TV. Ou se você preferir, dentro das configurações, você pode fazer o reinício completo do sistema. Vou te mostrar como. Para fazer isso, você vai acessar lá em cima as configurações, dentro das configurações você vai até a opção preferências do dispositivo, essa aqui, clica em cima e aqui você vem até a primeira opção em sobre. Agora, você vai encontrar aqui na quarta opção a função reinicializar. Clique em cima dela, ele vai perguntar se você deseja reinicializar agora, basta você clicar novamente em reinicializar e aguardar o reinício completo da sua Smart TV TCL. Após isso, faça o teste e verifique se o comando de voz do controle já volta a funcionar. Se isso não resolveu, a nossa segunda dica é você reconectar, ou seja, parear novamente o seu controle na televisão. Para fazer isso é bem simples, vou te mostrar como. Para fazer isso, você vai pegar aqui o seu controle. Aqui no controle você tem basicamente dois caminhos que podem ser feitos. O primeiro deles é pressionar o botão OK junto com a tecla Voltar simultaneamente. Em outros casos, assim como o meu, você precisa pressionar o botão OK aqui, junto com a tecla com o botão da casinha. E ele vai então reconectar o seu controle na TV. Então, pressiona aqui o botão OK junto com a tecla Home. Pressionei os dois simultaneamente, continua pressionado e já aparece lá que está pareando o seu controle e a TV. Olha só, aí é só você aguardar. Pronto, já mostra que o controle e a TV foram pareados com sucesso. Após isso, faça o teste aqui com a tecla do comando de voz para ver se o problema é resolvido. Se ainda assim o problema continua, a nossa terceira dica é você verificar se o Google Assistente está ativado na sua TV. Para fazer isso, você vai lá em cima, novamente até as configurações, clica nela. Nas configurações, você vai acessar a opção Preferências do dispositivo. Chegando nela, clica em cima. Aqui você vai descer esse menu e vai procurar a opção Google Assistente. Chegando nela, você clica em cima. Aqui, pessoal, você verifica se ele está ativado ou desativado. E aí vem uma dica, se estiver desativado, você vai ativar. E se já estiver ativado, você desativa e ativa novamente. Então aqui ele vai dar para você essa tela, melhore o comando de voz da sua TV. Você clica em Continuar. Aqui, para pesquisar em todos os aplicativos da TV, você clica em Permitir. Depois clica em Continuar. Agora ele fala se você quer receber e-mails sobre recursos e ações mais recentes do Google Assistente. Aqui você pode clicar em Não. E pronto, Google Assistente já está funcionando tudo certinho na sua TV. Faz o teste novamente aqui, clicando na tecla do Assistente e verifique se o problema é resolvido. E se mesmo após esse procedimento o problema persiste, a nossa quarta dica é você limpar o cache e forçar a parada do aplicativo do Google na sua Smart TV da TCL. Para fazer isso, você volta lá nas configurações da sua TV. Só que agora, aqui no menu de configurações, você vai até a opção aplicativos ou apps. Essa aqui. Então você clica em cima. Aqui você pode clicar em Ver todos os apps. Espera um pouquinho. Ele vai carregar com todos os aplicativos da sua TV. Aqui você pode procurar pelo aplicativo do Google. Mas provavelmente você não vai encontrá-lo aqui. Então você vai rolar essa tela até lá embaixo. E vai clicar para mostrar os aplicativos do sistema. Agora você vai procurar dentro dessa nova lista de aplicativos, por ordem alfabética, pelo aplicativo Google. Esse aqui. Então chegando nele, clica em cima. Aqui pessoal, você vai vir na opção Limpar Cache. Então aqui está, Limpar Cache. Clique em cima e clique em OK. Feito isso, vá até a opção Forçar Parada. Clique em cima e também clique em OK. Agora, faça o teste aqui no botão do Google Assistente e verifique se o problema é resolvido. Veja só. Agora, se mesmo depois de tudo isso o problema continua e você, por exemplo, pressiona lá no controle o botão do assistente, ele até abre na TV, mas não reconhece o que você fala, pode ser um problema na entrada do microfone do controle. Então a nossa dica é você pegar o controle e verificar se a entrada do microfone não está obstruída com alguma sujeira. E aí você pode utilizar uma agulha, um brinco ou até mesmo um clips de papel que você desdobra e daí você pode fazer a limpeza ali daquela área. Faça essa limpeza com bastante cuidado e cautela. E após isso, faça o teste na TV e verifique se o problema é resolvido e se você já consegue voltar a utilizar o comando de voz. Abrir aplicativo Netflix Abrindo Netflix Olha, eu acredito que depois dessas dicas o problema já deve ter sido resolvido aí na sua TV. Conta aqui embaixo nos comentários qual das dicas resolveu o problema no seu caso. E se você, porventura, tiver uma dica extra que eu não passei aqui, mas que resolveu no seu caso, deixa aqui nos comentários para poder deixar esse vídeo ainda mais completo e ajudar mais pessoas. E se você gostou, deixa o gostei, compartilha com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, tem outros dois vídeos bem interessantes aqui ao lado, é só clicar e conferir. Do outro você se inscreve. Valeu, até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.